Olá amigos, olá chavales e chavalas que passeguem, espero que vos dê tudo bem com vós outros, já sabe, ser feliz e bem venido aqui ao canal. E temos aqui uma picape, como temos outra picape aqui para o transporte de cavalhos. Se vês, não temos nada aqui a copular, não temos nenhum acessório, nenhuma quinta roda, como nós chamamos aqui em Espanha, para poder acopular aqui o remolque dos cavalhos. Nas picapes é o único que funciona, mas também não te preocupes, tu desde que te fundas aqui debaixo, automaticamente, aí está a quinta roda, para podermos acopular aqui o remolque dos cavalhos. Bem, vamos então comprar os cavalhos, já que era, já que era nós, já que é o capítulo 2, o capítulo 2 vai ser como alimentar os cavalhos, o que teremos que a ser com os cavalhos. Já que estamos em fevereiro, já que estamos em fevereiro, não podemos acessar mais que abonar, plantar algodão, que já plantamos aí algodão também. E hoje, apetece-me comprar aqui uns cavalhos, para provar, que tal, os cavalhos aqui, o Army Simulator 22. Parece que vou andar só com o remolque, parece que vou conduzir só o remolque. e vou ao mais que venha aqui para dentro. Está bem, bem, apresentado em termos de graficamente, como fisicamente os vagos se sentem. Bem, flash feedback em termos nuvolante não se sente nada Isso é completamente novo Não tem esse flash feedback a incorporar Nem para o mando Bem, para comprar os cavalhos basta só meter este aqui à riba Não tinha exposição de carga Deixa-me meter bem direitinho Não tinha a acontecer Não tinha a acontecer Temos aqui atrás Ora bem, temos aqui um tordo Um pio Um palomino Um alazane Um castanho Um negro Um pardo E um tom São todos novinhos Novos São todos crias Se reproduzem há 10 meses Ora bem, eu só vou comprar 2 porque não vou ter tempo Vou comprar um pio Vou comprar um pio E vou comprar Um castanho Ou um negro Um pardo Um pardo Vou comprar um pardo Comprar Sim Um pardo Um pardo Um pardo Um pardo Era um cavalo que o meu padre teria Um pardo Um pardo Um pardo Um pardo Um pardo pinta silgo Rola Um pardo pinta silgo Tudo o nome De pássaros Os cavales Os cavales Que seria Mi pai No é 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 E a hora? Noooo Se é um morto Não, estão aí direitos Correr aqui Assustência encarrada Agora bem, tenho aqui Quitar este Um pouquinho de prato Já a vista Nunca bloquei Em Farming 19 Nunca bloquei Estou atrancado aqui É que tenho Atrás Ai Que não veu? Que não veu? Para as palés Uma horquilha Às palés Creio que com Teremos potência para Para aí, para Para o acidente Colocámos O caminhão dos cabalhos Caminhão não Teremos Não teremos aderência Teremos que Tener venindo mais Despacio Excesso de velocidade Isto não pode ser assim Excesso de velocidade Há aqui Há aqui também Um bate Muito escozinho Não vamos levar a culpa ao bate Vamos levar a culpa ao Lãozinho Agora vai Ihhh Que coça Que coça Coça Mãe linda Oh Apargal Ora vai Manual ajudante Vamos enviar através deste trator Para lá Ir Enviá-lo Está aqui Não foi Não foi Não foi Não foi Porque Este Estava aqui Na meia Que tal Ai É o colega Ihhh Agora já podemos Quitar daqui Para que Aí O trator Passar A sua condição Corrente Para entrar aqui de espacios Não vamos colocar Para alguns trabalhos Também Há uma Fórmula Diferente De Comprar-se os Cavalhos Que és diretamente Através do Estado Só que apaga-se na cota De transporte Ora bem É Isso aí é o final Creio Ainda não tenho Lovas Ainda não tenho Que provas Agora Acabamos Para trás E Acabamos Conseguir Ora bem O cristal E Alvidão um cristal, vou ver a zona cria, são todas as crias, deixamos aqui, e a hora que produtos vamos necessitar, aqui no estábulo de animales, podemos serrar quando é no invierno, podemos também serrar aqui, para que não passem frio os cabalhos, necessitamos de parra e comida, tipo de comida, é muito fácil de comer frio, vamos descargar aqui, vamos ter que abrir aqui, não sei, vai ficar molestando, vamos ficar lá um pouco mais para cá, agora vai, eu quero remover aqui, deixamos aqui aplicar, agora vai, barra, e já teremos aqui algo na barra, já teremos também, correr aqui, temos barra aí, deixamos isto, e teremos aqui, e um que nos pode acessar, nos dois casos ao mesmo tempo, já percebi, teremos, para a barra, teremos um esperecedor, que existe, leva qualquer tipo de parra, não te preocupes, em, aqui creio que, estamos muito, por exemplo, estas parras são aquelas pequenas, e, por exemplo, a barra que temos, tudo depende, da quantidade de animal, que tu, tengas, vale, porque, a barra que temos, tudo depende, da quantidade de animal, que tu, se, tens as pacas pequenas, se podes meter pacas pequenas, se tens micas, se tens pacas grandes, se tens pacas grandes, se podes meter pacas grandes, então vamos aprovechar, enquanto, estamos aqui em ruta, para, saludar as nossas, subscritores, com saludo especial, Por aí para o nosso amigo e subscrito Luizito Barrios Carlos Gomes Vítor Hugo Rios Zuzubiri Elias Miranda Seicon Computers Vamos entrar para o outro lado Seicon Computers, veja-me enquerrada, errada Ora bem, temos que barrar, aí, para que não Vamos tentar entrar aí dentro, será que vamos poder entrar com a orquilha? É que sim, sim, passamos, naquele lado há que não passamos, vamos entrar aí dentro Justinho Arrasto, arrasto, arrasto 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 Ora bem, mas podemos abrir, também, aqui atrás E agora já podemos abrir, esse rostito Será que... Arrasto Ora bem, deixa eu ver se é possível Agora vamos Passa adelante, passa atrás Passa adelante, passa atrás Passa adelante 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 Agora não sales, vamos provar, se pudemos, bem, aposto que os polhos só se foram destrutados Vamos provar, não moleste, vamos começar a volta Agora vamos, vamos ver bem Aqui é um prédio Afinal desde a parte de fora Para descarregarem aqui da parte de fora Se repararem a parra E tudo bem Já não aceita mais parra Tenho aqui um remolque Para os polhos não querem barra Vamos consultar Para que não nos equivode O que é que os nossos cavalhos vão comer Alimento básico Hieno Alimento básico Hieno Vamos ter cancer O que é que é esse ? O que é que é quem está a apurar? Pode ser neurotransmiques O que é que Tem que esper going O resto é umaavis o sorgo, creio, não tenho a certeza, descarregamos o trigo, agora vai, dois cavalhos, avena, sorgo, sorgo, ven a tengo, ven a tengo, rigo, svará a ven a polímia, dano, Vamos ver se és dentro ou não vamos embora, para não estar a perder tempo. Vamos dentro. Vamos dentro. ... Ajustei... Ajustei... Vem mesmo a aborrachada... Aqui já estamos a ver... ...que só podemos entrar contra tu aspecto... ...que estás a sobrar todo... ...grande mal... Ai, ai... ...que está tranquilo... ...que está tranquilo... ...que está tranquilo... ...que está tranquilo... ...vá estar arriba... ...no... ...está entrando... ...vá estar arriba... ...agora vare... ...que... Ah, não será o peço. Nossa. Pratirei. Chega em cheio, em cheio. Aqui. Avena dentro, barra, fora. Muito bem. Então vamos aqui. Homem de veículos. Já em passar a mover. Ir. E enviá-lo para aqui. Vamos entrar no veículo. Vamos necessitar da ansiedade. Eu não. Eu não entendo. Vamos. Menu. Trabajador. Ir. E quero enviar para aqui o 46. Agora podemos salir. Aquela. A ilideira. Esta. Esta. E vamos ter que comprar. para terminar. Aqui. De novo. Se as. Ir. Outra vez. De novo. Se as. Ir. Outra vez. Top. Música. De novo. Hum. E. Ah. E. 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 Ah. E. Ah. Quanto bem aos outros ajudantes, vamos continuar aqui, vamos quitar-lhe de fora. A primeira levou, levou a avena toda. Agora vamos ter que comprar, porque já veis que é na uma zona pequena, para entrarmos com Vamos enviá-lo, ir aqui, vamos enviá-lo aqui. Não é ido, não é ido, mas já vai. Comprar já o remolque, já que a segredora vem aí, todavia. É um tutorial completo, quase completo. Porque não vai dar tempo para levá-lo, aí os cavalhos a 100% dentro. Mas vamos tentar explicar tudo. Foi o principal. Ora bem, necessitámos um remolque recorredor. Está aqui. Só que não podemos levar um muito alto. Quero que este é salto. Mais pequeno é este. Mas levámos pouca carga. 16, 23, 26. Este é pequeno. Será? Vou arriscar. Vou arriscar aqui para o alfim. O alfim. Eu sei que este cabe. Este cabe. Mas parece-me mal. O alfim tem que levar um trator. Alfim. Porque este trator pequeno. O alfim. Vamos levar este trator. O eléctrico. O alfim. Podemos cambiar. É o principal. Eu vou pôr aqui como me gusta. Essa classe. Configuração das rodas. Está aqui. Anjos. Assim não entramos. Estáis. Também. Vou optar por esmita. Matrícula. Podemos cambiar. Cambiarei outro dia. Onde é que estás? Vamos esperar. E um pouquinho. Por que não necessitamos de potência? Olha. Está aqui com o eléctrico. O serviço que vamos ancer. A gente se levanta. Conviene comprar um contrapeso. Contrapeso. Agora vamos. De uma 600. Fortíssimos. 250. Senão. Não pudiríamos. Vamos lá. 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 Todavia não tenho nada sembrado aqui. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Vamos lá noutros animales, ver então como é que está aqui o cristal, em termos de alimentação. Tchau. 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 Agora vou visitar como é que estão as outras cosechas Não tenho perigo Todavia não tenho nada Não tenho nada porque como estou jogando estacionais Vamos cambiar de trabalho Oh 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 oh... A micavar o cristal Essa é a memória sonho Aproveitamos para visitar as zonas. Apesar com os animais. Os animais são mais para as máquinas, os projetos. Apesar de ser um passeio diário. Neste caso é a sensual. Previo que vos estou jogando temporada. Um passeio é cada dia. Um noite. Já vos colicarei como é que lá é. A situação da temporada. Um pão de Megan a Fende 05 e C. É só 3 minutos para ver também. Para a Sherman a Fende 07. Agora vamos fazer o hipertensão. que está relativamente do lego desta zona de uma zona também que eu vou nascer para para a zona de pastos, zona de, eu passei em zona de pastos, 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 Vamos ver se solta... Passar... Vamos ver se é nóis... Podemos também bem cambiar de nó... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu também me põe o meu pai E o outro bom Eu não me rola Eu também me põe o meu pai Eu vim para aqui Zona bonita Deixa aí A zona da Pereira também Estamos por aqui passeando Fica com as árvores Não deixa passar Fica com as árvores 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Um abraço. Música Música Vamos a começar os trabalhos Música 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 Música